O IPAAM monitora mais um vazamento de óleo no Rio Negro. Dessa vez foi na área do Porto do São Raimundo. A empresa tem prazo para explicar o que aconteceu e pode ser multada. Na manhã desta quinta-feira, a rede de contenção ainda estava no entorno da embarcação e as manchas de óleo no Rio Negro. A área fica ao lado do Porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus. O vazamento aconteceu ontem. Foi quando parte de um empurrador afundou perto do porto. Um guindaste chegou a ser usado para retirar a embarcação. A rede de contenção evitou que o óleo se espalhasse. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas deu prazo de cinco dias para que a empresa informe a causa do acidente e também a quantidade de óleo que vazou no rio. Esse é o segundo derramamento no Rio Negro em menos de dez dias. Na região do Porto da Ceasa, onde uma embarcação afundou e derramou quase dois mil litros de óleo diesel no dia 27 de agosto, a empresa responsável foi notificada e vai pagar cestas básicas e água potável para as famílias que moram nas comunidades afetadas. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas ainda não divulgou o valor da multa que vai ser aplicada pelo dano ambiental. O Festival da Canção de Itacoatiara pode ser cancelado pela Justiça. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura do Município não atendeu as recomendações de segurança do Corpo de Bombeiros. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Valdir Adriano. É, Mariana. A Justiça revogou apenas a suspensão para o show da dupla sertaneja Maiara e Maraíza, que aconteceria na primeira noite do Festival da Canção de Itacoatiara, ou seja, na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas fez uma vistoria no mês de maio e encontrou diversas irregularidades no local onde é realizado o festival, principalmente no que diz respeito à segurança. De lá pra cá, nenhuma providência para sanar as observações do Corpo de Bombeiros foi feita pela Prefeitura Municipal de Itacoatiara. Essa decisão se estende até o final do festival, enquanto a Prefeitura não se adequar às normas de segurança do Corpo de Bombeiros. E olha, amanhã tem desfile militar de 7 de setembro no Sambódromo aqui da capital. A programação começa às 8 horas da manhã. As ruas do entorno vão estar fechadas para a circulação de veículos. A estimativa é de que mais de 3 mil militares das forças de segurança participem. O Exército manteve a suspensão do uso de animais durante o desfile, o que tem acontecido desde a morte da Onça Juma, em 2016. E hoje teve o tradicional desfile naval no Rio Negro, foi na região da Ponta Negra. Navios brasileiros e colombianos, ah, também peruanos, participaram. O Arthur veio preparado. Posicionou o binóculo e só esperou a passagem dos navios. O binóculo justamente é pra isso, pra acompanhar bem de perto, ver bem de pertinho. Teve família que chegou bem cedo e fez até um piquenique. Nós viemos com a família, né, trazer as crianças, fazer um piquenique, aproveitar o feriado prolongado e assistir o desfile da Marinha. O desfile de hoje faz parte das comemorações da Semana da Pátria e lembrou os 44 anos da Operação Brau Cooper Naval, realizada pelas Forças Armadas de Brasil, Colômbia e Peru, que garante a segurança da região amazônica na tríplice fronteira. O tradicional desfile naval da Marinha este ano contou com nove navios, sete do Brasil e dois estrangeiros, um da Colômbia e outro do Peru. A Marinha do Brasil, juntamente com a Marinha da Colômbia e do Peru, realizam esse exercício operativo, composto de três fases. E a terceira fase aqui, na área de Manaus, que consiste também, além do controle do tráfego aquaviário, eles fazem essa presença, esse desfile comemorativo ao 7 de setembro nosso aqui. O desfile chamou a atenção também de quem estava na praia. Amanhã, três navios estarão abertos para visitação no Porto de Manaus. A entrada é gratuita. A partir das 10h até às 18h. O navio Patrulha Fluvial Rondônia e os navios da Marinha da Colômbia e do Peru. Por hoje é só, mas a gente lembra que você também pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Uma ótima véspera de feriado para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri